Fala pessoal, beleza? Tico aqui, espero que todos estejam bem, bem-vindos a mais um vídeo da nossa comunidade Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês essa ferramenta online aqui, YouTube Caption Scrapper Vou deixar o link aí para vocês E essa ferramenta é bem bacana porque ela facilita a vida para utilizar aquela técnica de conseguir a transcrição dos vídeos no YouTube Onde nós conseguimos conteúdo que podemos aplicar em nossos nichos, que podemos utilizar para fazer link building E também para montar artigos otimizados, artigos sérios para ranquear nos nossos nichos Na outra técnica que eu tinha passado para vocês, nós tínhamos que instalar um driver de som Que pegava o som que vem do vídeo e já transcrivia isso no SpeedTouch Que é uma ferramenta de transcrição de texto do Google Aqui não, nós colocando o ID do vídeo aqui, diretamente ele já pega esse texto para a gente Vamos pegar aqui, por exemplo, vou colocar, vamos colocar aqui Benefícios da aveia, por exemplo, no organismo Então aqui nós temos um vídeo onde ela está explicando todos os benefícios da aveia Se nós temos algum blog, algum nicho direcionado a esse tipo de conteúdo Isso pode nos adiantar muito, porque nós podemos pegar a transcrição de diferentes vídeos aqui E montar um artigo super otimizado, colocar um pouco de relevância de marca no meio E fazer todo o sistema de otimização de artigos e riquezas semânticas, títulos, H1, H2 Que vocês já conhecem Se o artigo for bom, se o artigo for de qualidade, o Google vai te subir Dependendo de todos os outros fatores de SEO que nós sabemos que existe e que temos que otimizar Então aqui, por exemplo, abrindo aqui, eu tenho o ID desse vídeo aqui, tá? Então, copiando esse ID, eu poderia, por exemplo, vir aqui em legendas Legendas não, aqui em detalhes E ver se tem a transcrição, tá? Às vezes tem a transcrição aqui, ó Se você vir aqui em... Deixa eu ver aqui onde está Bom, às vezes aparece aqui a opção da transcrição, tá? Mas isso não é para todos os vídeos, tá? É só para alguns vídeos Então, de qualquer maneira, é muito mais rápido você vir aqui E colocar o ID do vídeo aqui E aqui nós escolhemos o idioma de saída que nós queremos, tá? Ou seja, nós podemos procurar vídeos em qualquer um desses idiomas E colocar a saída para esses idiomas aqui alternativos, tá? Não temos português aqui, mas, por exemplo, temos espanhol Então, colocando o ID do vídeo aqui Coloca a saída aqui para espanhol Envio E aqui ele já nos dá o texto, tá? Todo traduzido em espanhol, tá? E eu digo para vocês que não está mal, tá? Está bem essa tradução aqui Então, temos aqui já um texto grande E aqui ele nos diz que essa é uma versão de demonstração Que não podemos copiar os textos, tá? Se quisermos copiar os textos Temos que se suscrever a um plano, tá? Uma membresia Vamos abrir aqui E aqui nós vemos o plano de 9 dólares por mês, tá? No entanto, eu não sei o que esses desenvolvedores pensam Que eles esquecem coisas básicas, tá? Se nós tentamos copiar o texto aqui, não habilita Se você clicar com o botão direito do mouse, não habilita Se você dá um CTRL C, você também não consegue copiar esse texto, tá? Porém, se você vir aqui E depois que sacar o texto, né? E vir aqui em inspecionar Clicando fora com o botão direito Vai abrir para a gente aqui Toda a estrutura em código HTML da página, tá? Podemos abaixar um pouquinho aqui Então, eu vou abrir o body, tá? My content, container, tá? Onde nós vamos passando a seta aqui Vai ressaltando em azul Então, vamos abrir o container Tá? Abrimos aqui o row Tá? Abrimos Abrimos Tá? Aqui Opa, abriu o lugar errado Aqui, texteário E aqui nós temos o texto, tá? E aqui nós conseguimos copiar esse texto Então, se nós clicamos com o botão direito aqui Vamos em copy Copy element E conseguimos copiar todo esse texto, tá? Depois nós podemos vir aqui, por exemplo No Google Translate Também é muito bom Então, se nós virmos aqui no Google Translate Tá? Vamos entrar aqui Para poder inserir mais texto Tá? E aqui nós damos um Ctrl V E já temos todo o texto, tá? E podemos traduzir Esse texto para português agora, tá bom? Cadê, cadê? Aqui Tá? Olá, tudo bem? Hoje eu vim para contar um pouco Sobre os benefícios da veia E há inumeráveis Né? E muitas dúvidas A veia é realmente boa para o coração? A veia baixa seu colesterol? Então, já temos o texto aqui É... Deixa eu abrir um... Um bloco de notas aqui Então, eu vou copiar aqui Esse texto Colo aqui E aí podemos ir facilmente aqui Formatando Melhorando o nosso texto Colocando imagens Dando as caras Otimizando os títulos Tá? Então, e aqui É questão só de otimizar mesmo Pegar com outros conteúdos Vamos ver se esse texto já está duplicado Então, copiamos ele aqui Vamos copiar uma parte aqui Por exemplo, essa parte Tá? Porque temos que ver se o texto está duplicado Se outra pessoa já não pegou Já não utilizou Para não termos problema No nosso nicho Tá? Então, vamos aqui no Google Simplesmente Abre aspas Ctrl V Colo o texto Fecha aspas E vimos aqui que É... Não tem Nada Não foi encontrado Nenhum resultado Tá? Para isso Tá? E está mostrando resultados Relacionados Sem aspas E nós vemos aqui Que a parte que é duplicada Ele ressalta em negrito Então, ou seja Nada que seja comprometedor Apenas palavrinhas normais Que vão ser mencionadas Em qualquer artigo Tá? Então, verificar isso E através disso Nós temos aí Conteúdo Para fazer vários artigos E passar bem Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau